Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos aqui dessa vez. Não é para falar exclusivamente sobre o eFootball, mas também vamos falar do eFootball e do PES 2021, né rapaziada? Porque essa é uma informação bem legal, e o que você viu no título sim, você não está ficando louco. De fato, essa é uma informação que eu vou detalhar aqui para vocês nesse vídeo. Então vamos sem perder tempo, rapaziada. Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhuma informação que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionadas a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. E sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, antes daquele aviso rápido para vocês que curtem PES, que curtem FIFA. Mano, aqui no primeiro link da descrição tem um link para vocês irem lá e me seguirem na boia, fechou? Lá nós inauguramos nossa lojinha, inauguramos ela ontem, onde você pode comprar muitas coisas, como Dimas no Free Fire, pode comprar o FIFA, pode comprar coisas gamers. Mano, dá uma moeda na nossa lojinha e como que eu faço, mano? É só você assistir a live, que você assiste nas lives, você ganha pontos e que pode trocar para o prêmio, né, rapaziada? Então, mano, me segue lá na boia, não perca as lives e também lá tem o nosso grupo do WhatsApp, cara. E nós fazemos live lá todo santo dia, né, cara? Vocês estão percebendo que eu estou deixando o canal um pouco de lado para focar exclusivamente nas lives, mano? Então me segue lá para vocês ficarem por dentro de um conteúdo bem bacana que eu estou trazendo por lá, fechou? Então vamos lá, rapaziada. Cara, se você não está ficando louco, você não ouviu errado, de fato saiu uma nova atualização para o PES 2021. Exatamente, cara, mano. O que parecia impossível, de fato, aconteceu. A Konami voltou a trabalhar no PES 2021, é claro, devido a todo o desastre, toda a polêmica que o eFootball 2022 causou. Isso nunca tinha acontecido anteriormente. Antes de revelar mais alguns detalhes sobre a atualização, sim, rapaziada, a Konami nunca tinha lançado um jogo e, no jogo anterior, lançaram algum tipo de atualização ou evento. E é claro, isso não teria como não acontecer devido, levando em consideração que, é claro, a Konami tem acesso a todos os dados, a todas as estatísticas. E é claro, é óbvio, que, mano, acho que pela primeira vez o público do PES 2021 continua sendo maior do que o do eFootball, né, rapaziada? Ou seja, a galera que tem o PES, que comprou o PES 2021 e experimentou o eFootball, não se sentiu seguro de trocar o PES 2021 pelo eFootball. Então a maioria das pessoas, inclusive eu nas lives, simplesmente abandoneu o eFootball e continuo jogando o PES 2021. E sim, rapaziada, acredito, se quiser, mano, o público que atualmente joga, continua jogando o PES 2021, continua sendo maior do que o eFootball, né, rapaziada? Então, é claro, visando isso, hoje a Konami lançou uma atualização que chegou ao PES 2021 na Steam, primeiramente, a princípio, né, rapaziada? Só na Steam, de 0,5 GB, ou seja, de 500 MB, fazendo alterações no arquivo de execução do jogo. Isso talvez mostre um indício de que uma possível DLC está por vir, né, rapaziada? Isso talvez mostre que alguma DLC está por vir, porque eles lançaram esse tipo de atualização que nunca havia acontecido anteriormente. Infelizmente, a princípio, ela só está disponível para o PC, né, rapaziada? Talvez nos próximos dias ela seja disponibilizada também para os consoles. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Espero muito que a Konami deem uma atenção maior, volte por dar uma atenção maior no PES 2021, até porque, cara, o PES 2021 continua tendo um público superior do que o eFootball. E é claro, não basta só dar atenção no PES 2021, tem que dar atenção no eFootball, né, cara? E o que eu gostaria que acontecesse? É claro, que a Konami lançasse, continuasse com essa versão do eFootball à parte, e lançasse um Season Update do PES 2021, cara. Eu acharia muito legal que eles fizessem isso, e, mano, seria talvez a salvação da franquia PES, né, cara? Que, é claro, por ser trocada por isso, o eFootball já mostrou que foi o principal erro que a Konami fez em todos os tempos, né, rapaziada? Sem dúvida nenhuma, muito maior do que o erro que foi na produção do PES 2014. Mas, é claro, talvez mostre que uma DLC nova está vindo por aí. Qual o tipo de DLC, Manoel? Eu diria para vocês que uma atualização, talvez, de atualização de elencos, de uniformes, quem sabe, né, cara, para deixar o jogo, respectivamente, entre aspas, como um PES 2022, talvez atualizando o jogo para a próxima temporada, será? Cara, seria sensacional se a Konami fizesse isso. É claro, porque eu tenho certeza que o público do PES 2021 não vai abandonar o PES 2021 tão cedo, mesmo se encontrando completamente enjoado do jogo para jogar o eFootball. Então, sim, os uniformes estão antigos, os elencos estão antigos, e a galera ainda está consumindo. Então, talvez a Konami esteja planejando lançar uma atualização para deixar tudo atualizado, tá ligado? Deixar tudo atualizado para as pessoas que ainda estão consumindo o jogo, pelo menos continuarem jogando o jogo até o eFootball 2022 ser corrigido. E convenhamos, cara, é melhor a galera, pelo menos para a Konami, é melhor a rapaziada continuar jogando o PES 2021 do que mudar para o FIFA, né, cara? Convenhamos, né, mano? Porque quem não gosta do eFootball tem duas opções, ou compra o FIFA 22 ou continua no PES 2021. Então, se a Konami não quer perder esse público, cara, o mais sensato agora é, de fato, lançar uma atualização para o PES 2021 para deixar o jogo atualizado. Porque, cara, eu vi isso e eu não acreditei, mano. O público que está nesse momento jogando o PES 2021 é muito superior ao do eFootball, tá ligado? E eu não imaginaria que isso chegaria a acontecer algum dia. Que o público do jogo anterior, que a galera já jogou o ano inteiro, seria maior do que o jogo novo que lançou, tá ligado? Mas sim, rapaziada, essa é a realidade. E, mano, hoje é quinta-feira, tá ligado? Hoje é quinta-feira e hoje, dia 28 de outubro, era o dia que sairia a atualização de correção do jogo. Eles adiaram, então talvez eles adiaram para o início do mês que vem, mas para não deixar a galera de mãos abanando, né, mano? Decidiram liberar esse conteúdo. E sim, eles mudaram, alteraram o local do arquivo, né, rapaziada, do PES 2021. E talvez sim, de fato, eles voltem a trabalhar no jogo nas próximas semanas. Coisa que eu acharia bem legal e eu apoiaria bastante, né? Porque como eu falei para vocês, é mais interessante para a economia que a galera continue no PES 2021 do que mudar para o FIFA, né, cara? Porque mesmo sendo um jogo anterior, de fato, é um público que ainda não abandonou a franquia em si e, pelo menos, ainda mostra alguma esperança na melhora do PES do eFootball 2022. Mas aí, qual a sua opinião, rapaziada, quanto a isso? Você acha que é sensata quando atualizar o PES 2021 para a galera que ainda está consumindo o jogo ou você acha que não faz sentido? Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião do que você acha que é o melhor rumo para a franquia PES que você lançaria um Season Update, o que você faria? Deixa aqui que eu quero saber, mano. Eu fico por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau!